E da arte e decoração, vamos para a moda! E quem fala com vocês é Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, essa semana os empresários da moda estão em polvorosa. O Rio de Janeiro praticamente parado com os lançamentos. Tem o Fashion Rio, o Fashion Business. Em seguida vem o São Paulo Fashion Week. E eu tentei selecionar para vocês algumas imagens. Mas imagens, assim, que vocês vão poder já encontrar alguma coisa similar nas lojas hoje de inverno e que vão continuar no verão 2013. Então a gente vai começar aí com o look da Blumen, né? Que ela lançou, não só maiô, biquíni, camisetas, saídas de praia, com imagens de pessoas anônimas. E fez um maior sucesso e usando, indo para a praia com mochila de couro metalizado. Olha que luxo, né? Bom, aí seguindo a gente vai ver o All Boy, onde tem uma estampa preta e branca usada com jaqueta dourada. E agora a sacada. Eu amei as duas peças que eu escolhi. Em preto e branco também, só que no meio da estampa, toda bordada em paietê, entremeando o preto e branco da estampa africana, ou uma estampa gótica, em dourado, gente. Seguindo, vamos ver aí a Patashu. Que é uma marca que todo mundo adora, é uma marca mineira, que faz um maior sucesso no Brasil inteiro, fantástica. E ela realmente continua usando o couro, né? Jaquetinha de couro básica, só que uma bermudinha um pouco mais comprida. Eu acho que as mulheres vão gostar disso. Falando agora um pouco da Salinas, que ela trabalhou realmente com toda a linha praia, muito decotada, recortada. Mas o que mais me chamou a atenção foram as saídas. E pra finalizar, a gente vai mostrar a TNG com uma novidade com jeans. Ou seja, jeans com jeans. Jeans, o tempo inteiro, metade do desfile, foi o ponto forte. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas, das novidades. E corram atrás, que vocês vão achar hoje, ainda no inverno, ok? Obrigada, até a próxima. Um beijo.